Mesmo que de forma tímida e aos poucos, as ruas de Goiânia vão ganhando as cores do Brasil e a cara da Copa. Há poucas horas da abertura do Mundial, muitos torcedores já se preparam para acompanhar os jogos da seleção brasileira. Seu Mazolini diz que o churrasco é certo em dias de jogos da seleção, mas é preciso que os jogadores façam a parte deles. Só torço para quem ganha, para quem perde não interessa não. O Brasil tem que estar bem. Mas tem que estar por cima de tudo. O Edivaldo também se antecipou para receber os amigos em casa nos dias que o Brasil entra em campo. Domingo está aí, já de três horas da tarde, já preparando para o churrasco, que vai ser uma vitória já. Segundo um levantamento feito pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, cerca de 60 milhões de consumidores em todo o país devem gastar um pouco mais durante a Copa. 41% dos entrevistados acreditam de fato que o Brasil vai ser a EXA. É um número muito grande. Já foi maior, mas aí tem a influência do 7 a 1. O gerente desse supermercado acredita que se a seleção se der bem, a população vai se animar e gastar um pouco mais. A expectativa é total para o varejo. O brasileiro hoje é movido à empolgação. Dá mais Copa do Mundo, que é de 4 em 4 anos. O brasileiro reúne com a família, com os amigos em casa. Então faz o seu churrasco, leva a sua cerveja, compra a sua pipoca. Quem também espera faturar com os Jogos do Brasil é o Eduardo. O empresário está preparando um evento só para os dias de jogos. A gente fechou uma área aqui para receber as pessoas com open bar durante a transmissão do jogo. Feijo área completa, acabou, tem o pagode, depois DJs convidados. Este ambulante espera vender de 3 a 4 mil camisas, não só da nossa seleção. Sempre tem um louco para comprar a Argentina. Já este comerciante juntou os vizinhos para pintar uma bandeira enorme no chão. Eles gastaram 600 reais. Aí juntou um comerciante, outro, vizinhos, amigos, todo mundo aí. Aqui nesse bar que fica no setor Pedro Ludovico, a gente percebe que a decoração já está pronta e todos os funcionários preparados para receber os clientes, principalmente em dias de jogos da seleção. O Carlos é o gerente. Carlos, a expectativa de vocês, pelo menos por enquanto, é boa? Sim, nós já, como vocês podem ver, já montamos a estrutura aqui, né? Naquela última Copa, no 7x1, aqui não pode nem brincar com esse negócio. Não, nossa senhora, não pode nem lembrar daquilo lá. Não, nossa senhora, não pode nem lembrar daquilo lá. Não, nossa senhora, não pode nem lembrar daquilo lá. Obrigado.